Fala meu povo, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Galera, estou aqui fazendo a caminhada de bicicleta, tô vendo chuminézinho lá, longeão lá, dá pra vocês verem aqui, tá nesse meio aqui, ó, vamos lá conferir comigo, mostrar pra vocês aqui a imagem da cidade do Leme aqui, ó, eu tô aqui no alto aqui, ó pra vocês verem, ó, essa aqui é só uma parte da cidade, aqui é só as vilas que a gente fala, a cidade mesmo tá longe dali, é muito chique, né? Aproveitando minhas férias, que tá em duas semanas ainda, é essa aí mais, vou mostrar pra vocês, e aqui tá minha bicicleta, que hoje eu tô com outra bicicleta, vamos embora lá no casarão conferir, no meio da cana, vamos com a gente lá? Ó galera, tá quase chegando, vou mostrar pra vocês que eu tô aqui no estradão aqui, ó, tô meio cansadinho aqui, ela já não chega lá. Então galera, provavelmente ali na frente ali, ó, vou filmar só aqui pra vocês verem o caminho, que é no meio da cana que eu vou passar aqui, vamos lá conferir? Primeiramente eu vou mostrar a igrejinha pra vocês. Ó galera, cheguei no lugar errado aqui, mas não é aqui não, viu? Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô aqui na beirada de uma mata, tô sozinho em Deus aqui, ó, ó pra vocês aí, ó. Agora vamos seguir aqui a direita aqui, ó, beirando a mata aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos lá com a gente? Ó galera, eu não entrei lá não, lá tá um pouco meio perigoso que é beirando a mata lá, provavelmente aqui, ó, e olha aqui o estradão que eu tô aqui, ó, lá em cima lá. Agora vamos lá comigo lá, vamos lá com a gente? Ó galera, depois de tanta andada, pra não ficar perdido, mostrar pra vocês aqui só a igrejinha, mas ela está fechada. O barracão, felizmente, foi devorado. Desmancharam e lá, a turma tava lá só carregando os tijolos. Olha pra vocês verem aí, ó. Olha como que é bonita a igrejinha aí, ó. Aqui nós estamos no meio da cana aqui, ó, eu vim daqui, ó. Desse lado aqui o barracão tá pra lá, ó. Vou pra vocês verem aqui, ó. Dá uma andada aqui, beirando ela aqui, galera. Ela tá fechada, não tem como mostrar pra vocês. Vem bem cuidadinho aqui, ó. Vai bem limpinho, ó. Vai dar o zin escudo dela aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Aqui é tudo cuidadinho, ó. Pra vocês verem a janela, como é que é bonita. Vai pra vocês verem o banheiro ali, ó. Pra vocês verem o banheiro ali, ó. Vem aqui mais a janela aqui, como é que é bonita. Calma aí, aqui, ó. Verem aqui, ó. Verem aqui, ó. Verem aqui, ó. Vem aqui, ó. Verem aqui não é. Vocês podem ver que é só o mato aqui, ó. sechsonde. Verem lá. Verem que vou descer lá embaixo, lá. Gravo aqui, um pouco no meio da cana pra vocês aqui. olha o tamanho da fechadura aí, bem cuidado aqui vamos embora mostrar um pouquinho pra vocês aqui, só no meio da cana aqui, ainda quero o casarão lá está lá no meio da amada lá, não sei lá nada, está lá na amada lá, mostrar pra vocês só segurou lá só a caixa d'água olha só, o casarão filmei ele uma vez, ele estava de pé ainda, mas faz mais de um ano que eu filmei ele agora só tem tijolo só, olha lá no fundo lá embaixo lá, olha pra vocês verem lá, só tem um montão de tijolo aí, esse pezão de coco aí ó, aqui era o casarão é pra vocês galera aqui ó, o casarão e desmancha, só não desmancha a igreja, todos casarão e desmancha, aquele casarão malha que eu filmei pra vocês vai desmanchar ele também é porque eu me arrumando um pouco e desmancha o casarão e desmancha a igreja, a gente vai desmanchar ele também Olha lá ela na frente lá, ali era uma caixa d'água, por enquanto sobrou ela. É bom pra mim de casa. Tanto as filhas que estão fazendo na caixa d'água ali, pra vocês verem. Vou lhe mostrar pra vocês. A loja do bicho. Vamos pegar o caminho de casa mesmo, pra ficar pegando a corrente ali. E aí galera, só uns pequenos vídeos, pequenininhos. Pra vocês assistirem aí, cara. Se inscrevam no canal Zé Ló Ló. Abraço pra vocês todos. Até o próximo vídeo. Fica todo mundo, com Deus. Fui.